Primeiro livro Olá galera que acompanha meu canal Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem vindos Inscreva-se no canal E deixe seu like Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal Dessa vez pessoal, dando continuidade à manutenção preventiva que eu estou fazendo com esse Honda City Hoje vamos estar substituindo o óleo do motor, tá galera? Temos aqui em mãos o óleo do motor O da referência oficial do fabricante O óleo com a referência oficial do fabricante que é o 0W20 Esse aqui já atende os veículos híbridos Esse aqui é o 100% sintético Deixa eu ver se foca 100% sintético Dexo 1 Moléculas inteligentes que protegem desde a partida Muitas pessoas não gostam de usar Esses óleos da Castrol Mas eu já uso há um bom tempo Filtro de preferência também Utilize filtro de boa qualidade Eu vou estar utilizando esse aqui da MAN Que é o W6110 A especificação dele está aqui Para veículos Honda Como vocês podem ver Aqui Para veículo Honda Então nesse vídeo aqui pessoal Vamos estar baixando O óleo velho E substituindo Pelo óleo novo 100% sintético E filtro Tá bom galera? Agora para eu fazer isso aí pessoal E ficar uma altura legal para mim Eu vou tentar deixar essa parte aqui No cavalete Tá bom? Então eu vou colocar ele no cavalete E na parte de baixo Vamos estar Retirando lá o parafuso do bujão Lá do cárter Para a gente fazer A soltura do óleo velho Tá galera? Depois que a gente soltar lá A gente vai tirar o filtro Aqui por cima mesmo Porque tem ali o protetor do cárter Que eu não estou querendo Tirar o protetor do cárter E como minha mão Vai ali com facilidade No filtro Eu vou tirar o filtro ali Por aqui por cima Tá? Para a gente descer Com mais facilidade Quando a gente abrir o cárter lá A gente vem Solta essa vareta aqui E abre aqui também Tá bom galera? Então é isso aí Para a gente fazer esse serviço É ideal que o carro esteja quente Por que quente? Ele quente Ele consegue descer o óleo Com mais facilidade Frio Você consegue tirar? Consegue Mas ele quente Ele afina mais Mais rápido E você consegue Também tirar ele Com mais facilidade Tá? Então eu vou estar Elevando aqui o veículo Tá? Deixar uma altura Que eu possa Ir na parte de baixo Tirar o botijão Né? Que é o parafuso do cárter E vamos fazer a substituição Aqui junto com vocês Como vocês podem ver Pessoal Tem que trabalhar Com segurança Então eu fiz a elevação Aqui das quatro pontas O carro está Totalmente no cavalete Os quatro pneus Eles estão O carro está suspenso Então completamente É como se ele estivesse No elevador Agora eu vou Na parte de baixo Abrir o bujão Ali da saída do óleo E vamos escoar o óleo Tá galera? Eu utilizei aqui O nosso macaco Né? Tá mais para um gorila Eu tenho um vídeo dele Aí no canal Vocês dão uma olhada Aí que vocês encontram Tá bom? Então vamos ali agora Soltar O bujão Sem tirar O protetor do cárter Pessoal Como ele está quente Dei preferência A utilizar uma luva Tá? Eu já quebrei o torque Como vocês podem ver aqui Já quebrei o torque Do parafuso Tá? Estou com o olho Afastado Vou trazer o recipiente Aqui para perto E vou folgar o parafuso Aos poucos Se ele cair Dentro da vasilha Não tem problema Tá? Mas de preferência Cuidado com o olho E com a mão Porque ele vai estar quente Tá? Então vamos Soltar Observe aqui Tá aqui Veio na minha mão Só que como vocês podem ver Aqui A arruela dela Já está estragada A gente vai ter que substituir Essa arruelinha aqui De alumínio Tá bom? Mas olha O óleo descendo aí Galera Eu falei que eu não ia tirar A parte lá do cárter Mas deu muito trabalho Folgar esse filtro Então terminou Eu tendo que ir Por debaixo do veículo Para tirar esse filtro aí Já quebrei o torque dele Ele já está fácil De sair Tá? Agora eu vou terminar De tirar ele por baixo Porque por cima Não deu certo Beleza? Vamos lá Aí galera Vou ter que tirar o filtro agora Por baixo Porque por cima Não deu certo Eu comprei uma chave aqui E essa chave Não deu legal Eu vou ter que tirar o filtro É isso aí pessoal Vamos fazer agora a instalação do filtro novo Vou tirar aqui a proteção plástica Vou passar um óleo aqui ao redor E vou apertar na mão, tá galera? Eu não tenho como fazer isso aqui filmando Mas vocês vão ver o passo a passo É tirar o plástico Passar o óleo aqui ao redor da borracha E apertar de novo lá, tá bom? Aí a parte de apertar eu vou tentar mostrar para vocês Mas aqui agora eu não tenho como tirar aqui E mostrar para vocês, beleza? Pessoal, já passei o óleo aqui na borracha Como vocês podem ver Agora eu tenho que tarraxar na mão Tem pessoas que gostam de encher o filtro E colocar com o filtro cheio Mas no meu caso aqui o filtro é deitado Eu não tenho condições de fazer isso Vou apertar na mão Até onde eu conseguir, tá bom? Nesse caso aqui eu não vou usar a chave Beleza, tá bom? Pronto pessoal Agora vamos fechar aqui, tá? Para fechar é necessário que vocês troquem o anel de vedação Tá bom? Então a gente põe o anel de vedação novo E vai apertando A gente aperta na mão Até encostar E depois a gente dá o aperto final Tá bom? Pronto Tá apertado Aí a gente vai ver se vai Ficar tudo ok Se ficar Precisando apertar mais um pouco A gente aperta Tá bom? Mas até aqui Tudo ok Agora vamos completar o óleo Já substituímos aqui o filtro E já colocamos o anel de vedação novo Agora vamos para a parte de cima Pronto pessoal Para a gente fazer agora A finalização do vídeo Vamos completar aqui agora com óleo Lembrando que é 3 litros e 600 Eu vou usar 3 litros aqui direto E vou dosar os outros 600 ml Antes de colocar aqui, tá? Então vamos lá Com a própria garrafa que sobrar Eu separo os 400 ml Todos lacradinho aqui Eu vou tirar o lacre Para não correr o risco de cair dentro do motor Primeiro litro Segundo litro Terceiro litro Pronto pessoal Aqui agora Eu tenho que colocar 600 ml Então vou abrir a outra garrafa Colocar aqui mais ou menos 500, 600 ml Aqui, até aqui E vou completar aí Para eu não correr o risco de derramar mais Tá bom pessoal? Então vou dividir aqui Colocar 600 ml em uma garrafa E colocar aí, tá? Então vou tirar aqui 400 ml Que vai dar mais ou menos isso aqui da outra garrafa Pronto pessoal Como vocês podem ver Temos aqui 300, 500, 600 Aqui onde está oscilando Porque depois daqui é 700 Então colocamos 3 litros E mais 600 ml agora Tá bom? Vamos lá Pronto galera Foi concluído aqui A instalação aqui do filtro E a colocação do óleo Agora vamos lá no painel Funcionar o veículo Para ver a bomba de óleo Apagar Tá galera? Então Ela pode acender um pouquinho Até o filtro encher E após A segunda partida Deve funcionar Normalmente Tranquilo? Então vamos lá É isso aí pessoal Já estamos aqui dentro do veículo Vamos ligar E ver Se a bomba de óleo ali no cantinho Vai apagar Vou mostrar a bomba de óleo aqui a vocês Tá aqui ó Tá vendo aqui? Apagou pessoal Então Correu tudo certo Tá bom? E é isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like E sejam todos Bem-vindos